Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Semana passada eu tava patinando e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu aprendi a virar, fazer uma voltinha assim, coisa que eu não fazia antes. Antigamente eu só ia pra frente e ia me segurando assim pra voltar. E era bem difícil fazer essas curvas. E aí, em determinado momento eu comecei a perceber que quando eu fazia essa volta aqui, eu precisava colocar peso na minha perna e direcionar o meu rosto. Então se eu quisesse ir pra lá, eu botava um peso pra perna pro lado de lá e direcionava o meu rosto pra lá. Se eu quisesse ir pra cá, eu botava peso nessa perna e direcionava o meu rosto pra lá. E eu comecei a entender algumas coisas em relação a isso. O que acontece? Na vida, quando a gente quer sair do lugar, não é simplesmente o querer. Eu preciso pôr uma força ali. Eu preciso movimentar o meu corpo. Se eu ficar parada não acontece nada. No patins, dependendo da situação, se você tiver numa descida, você vai descer e você vai se esborrachar todo. Mas se você tiver num lugar plano, se você ficar assim, simplesmente parado, nada acontece. A mesma coisa na vida. Você, às vezes, fica na inércia esperando que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem, porque você precisa de um pouco de esforço. Se você for o tipo de pessoa que espera que a situação seja favorável, que haja uma decidinha pra fazer uma força, saiba que é complicado você pegar essas caronas da vida, porque você não sabe pra onde aquilo vai te levar e pode ser que você se esborrache todo no final. E quando eu penso sobre esse meu aprendizado no patins, eu percebo que no início eu não conseguia nem ficar em pé. Eu lembro que quando eu experimentei patins pela primeira vez, eu quase caí de cara no chão e foi bem desastroso e tudo. E isso não melhorou no primeiro dia. No primeiro dia eu ainda tava muito receosa, não conseguia fazer muita coisa. E com o tempo eu comecei a pegar prática, comecei a ficar em pé, comecei a dar meus primeiros passinhos. E o que eu aprendo é que todo início é difícil. Não adianta eu botar o patins e achar que eu vou sair correndo com ele, que eu vou sair fazendo curva e fazendo manobras muito radicais, que isso não vai acontecer. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender que pra chegar lá eu preciso pôr um pouco de dedicação, de esforço e fazer daquilo um hábito, fazer todos os dias ou fazer com uma certa frequência. O fato de eu botar o patins não fez de mim uma patinadora. E a cada dia eu tento melhorar. Se existe alguma mudança na sua vida que você deseja fazer, você precisa entender que simplesmente querer muito não vai trazer essa coisa pra sua vida. Você precisa direcionar a sua mente, o seu corpo, pra ir em direção àquilo que você planejou. No meio do caminho é comum que você caia, que machuque, mas você não pode continuar no chão, você precisa levantar, recuperar o fôlego e tentar de novo. E o que eu aprendo é que as quedas, elas ensinam algo pra gente. Quando eu caí a primeira vez de patins, foi muito triste, eu fiquei chateada, eu falei, ai meu Deus, eu não quero cair de novo. Mas eu percebi que o medo de cair era muito maior do que a queda em si. E quando eu caí, logo eu me recuperei e pensei, agora eu já sei como que acontece a queda e eu vou evitar isso ao máximo. Então toda vez que eu sinto que eu posso cair, eu já consigo travar melhor, porque eu já tive aquela experiência antes. As experiências ruins, elas não servem pra você desistir de algo. Elas servem pra te impulsionar pra que agora você tenha uma experiência e consiga alcançar aquilo que você idealizou. Em Deuteronômio 31, versículo 7, Moisés chama Josué e diz assim, na presença de todo o povo, Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. E aí depois, uma parte mais conhecida, depois disso, Moisés já estava morto e aí Deus diz pra Josué, Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre de minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Seja forte e corajoso, não fique desanimado. Seja forte e corajoso, não fique desanimado.